Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e bom meus amigos, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um garimpo que eu fiz em mais de mil moedas, tá? Foram 700 reais em moedas, mas nem todas as moedas foram de 1 real, então tivemos mais do que 700 moedas ultrapassando aí tranquilamente mil moedas olhadas em basicamente 4 horas que eu fiquei garimpando aí, tá? Olhei todas as moedas de 1 real e o que encontrei? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho Encontrei duas moedas comemorativas aos 25 anos do Plano Real, foram as moedinhas do Beija-Flor, tá? Olhando tudo isso aqui eu encontrei somente essas daqui, tá? Então eu encontrei duas moedinhas 40 anos do Banco Central, uma moedinha de 50 anos do Banco Central, uma moedinha do Juscelino Kubitschek com o cunho quebrado no queixo, que inclusive é uma moeda catalogada no catálogo de erros e variações e encontrei uma moeda de 1998 sem o friso, tá? Sem aquela marcação no contorno da efígie que dá um valor a mais aí E bem danificada, bem suja, enfim, tá? Essas foram as únicas moedas de 1 real, nenhuma revessa invertida, nenhuma revessa horizontal, nenhuma batida dupla, nenhuma boné, nenhuma com cunho vazado, enfim Olhei também moedas de 50 centavos, né? Rezando aí pra encontrar um bordo liso, um bordo totalmente duplicado como eu já tenho, né? Um boné, um Brasil duplo, né? Enfim, mas não encontrei nada disso nas de 50 Garimpei também um pouquinho das moedinhas de 25 centavos Atrás também de revesso horizontal, revesso invertido, horizontal tanto pra esquerda como pra direita Um boné, uma batida dupla, uma matriz duplicada, um cunho marcado, enfim, bordo liso também E, mano, muito complicado, muito difícil, tá? Fiz questão de trazer, né, esse garimpo pra que vocês percebam, né, que não é fácil encontrar Quem garimpa, deixa no comentário aí qual foi o teu maior achado em garimpo, né? Deixa no comentário aí o que foi que tu achou de mais valioso nos teus garimpos Qual foi a peça que você encontrou garimpando e que, tipo, mano, essa valeu a pena Deixa no comentário aí e se você costuma garimpar, onde você pega as suas moedas, né? Posto de gasolina, mercadinho da esquina, farmácia, enfim, eu pego moeda onde dá pra pegar Essas daqui eu consegui com Lúcia Moedas, Lúcia Oliveira e Lúcia Leilões E dentre as moedas de 50 centavos eu achei 3 moedinhas importadas da Holanda, né? Que são aquelas moedinhas que tem a letra A abaixo da data As moedas de R$1,00 eu já mencionei absolutamente nada de valor significativo Claro, quem ainda não tem as moedas comemorativas completas de R$1,00 seria bacana aí, né? Até de 40 anos, 50 anos, beija-flor pra quem tá começando agora Mas pra colecionadores mais avançados na coleção, nada de importante e nada de valor E, mano, foram mais de mil moedas olhadas, cara, foi muito trabalho É prazeroso, é divertido, é bacana, a gente fica naquela ansiedade de encontrar alguma coisa Mas é frustrante também quando não se encontra nada, né? Quem tem prática de garimpo sabe disso Eu repito, deixa no comentário aí qual foi o teu maior achado em garimpo, tá certo? Então, esse foi o meu garimpo Mais de mil moedas olhadas, né? R$700,00 em moedas E não achei nada de significativo Pra que você veja, galera Às vezes o pessoal fala assim Ah, tá muito caro essa revésia invertida Tá muito caro essa revésia horizontal Tá muito caro, tá muito caro Mano, tá muito caro Depende, cara Depende porque não é fácil encontrar moedas com erros e variações significativas Não é fácil encontrar um boné Não é fácil encontrar um cunho duplicado Uma matriz duplicada Um revésio invertido Um revésio horizontal perfeito Não é fácil não, cara Às vezes você olha R$4.000, R$5.000 em moedas E você não encontra nada de bom Tá? Então, claro Existem preços abusivos? Com certeza Mas se você for o garimpeiro Você sabe que tem moedas que vale a pena se comprar Porque não é fácil de encontrar Não, tá certo? Essa é a minha opinião E essa foi a minha experiência nesse garimpo Espero que tenha ajudado vocês A identificar e a saber o que buscar E o que procurar num garimpo Que foram o que eu mencionei aqui Sobre reversos, matriz duplicada Enfim Se você gostou, deixa o like Valeu e eu te espero no próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto